Música Aqui Mestre Zé, mais um colaborador, companheiro, sempre à disposição da população de Elísio Medrado E mais uma vez, vem a população comparecendo a uma festa de dico, que é também parceiro, é uma pessoa também que tem agregado Mestre Zé está aí, pedir adeus ao povo que nos ajude, para nós tentamos um Elísio Medrado melhor, um município melhor, com mais dignidade e respeito e igualdade a todos E sem deixar de prestigiar o nosso amigo Dico, que é um grande idealizador dessa festa maravilhosa, que é a 13ª Cavalgada Uma festa bonita, uma festa participante, com muitos companheiros presentes, todo mundo participando desse grande evento, dessa grande maravilha festa E só tenho que agradecer a Deus, a Dico, a Criativa Online e todos aqui presentes, um abraço aí, reestimo de coração do Mestre Zé A toda a comunidade de Monte Cruzeiro e toda Elísio Medrado Como é que você vê a tua pré-candidatura para outubro desse momento? Tem aquecido? Você tem sentido que a coisa vai de fato engatilhar positivamente? Bom, eu tenho, graças a Deus, primeiro ao Senhor, a todas as pessoas, tem crescido muito positivamente Porque o Mestre Zé é um cara positivo, é um cara correto, procura fazer tudo de maneira justa, correta, sem ter aquela desigualdade a ninguém E eu espero que Deus nos ajude e todo o povo aí para a gente fazer uma Elísio Medrado melhor o amanhã Qual o diferencial de Mestre Zé para com aqueles que já estão lá na cadeira legislativa? O diferencial do Mestre Zé é ser autêntico, ser positivo, ser correto e honesto O Mestre Zé está aí hoje, o amanhã e sempre Para aqueles que podem ser ajudados, o Mestre Zé está aí de braços e mão aberta Para fazer tudo aquilo que pode dentro do limite Forte abraço, obrigado Valeu, meu amigo, muito obrigado Mestre Zé está aí Mestre Zé está aí